Estamos hoje aqui nesse evento que, fruto do excelente desempenho que o Brasil conseguiu nos sextos Jogos Mundiais Militares, e a Marinha se sente orgulhosa de ter podido fazer parte desse esforço conjunto, das três forças, em apoio ao desporto nacional. Nós, no caso da Marinha do Brasil, temos um programa, se chama Programa Olímpico da Marinha, Prolim, que tem apoiado de forma institucional o desenvolvimento do desporto nacional, com o objetivo de contribuir para que o Brasil se torne uma potência olímpica, dentro do objetivo de ficarmos entre os dez melhores dos próximos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro em 2016. E, dessa forma, esse programa tem contribuído para que diversos atletas, no nosso caso da Marinha temos 233 atletas de alto rendimento que são apoiados por esse programa, para que possam treinar de forma integral, se dedicarem. também, porque, como sabemos, nesse nível de competição, que é altíssimo com atletas olímpicos também de outros países, a dedicação tem que ser máxima, tem que ser exclusiva, e eles têm todo o suporte não só lá no CEFAM, que é o nosso centro de treinamento no Rio de Janeiro, como nos seus clubes, nas suas instituições, sendo apoiados de diversas formas com equipamentos de ponta, de treinamento, alojamento, alimentação, assistência médica, odontológica, além da remuneração. Então, é um esforço que todas as forças têm feito, e a Marinha também, e temos um grande orgulho de fazer parte desse trabalho, que certamente levará o Brasil a galgar postos ainda mais altos, como aconteceu nos Jogos Mundiais Militares, que fomos vice-campeões em 2015 e já tínhamos nos sagrados campeões em 2011. Então, esperamos que também, em 2016, o Brasil alcance o seu objetivo de ficar entre os dez melhores países do globo. Então, para nós é uma satisfação e esperamos que continuar contribuindo para novos ciclos olímpicos.